Oi, 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 pessoal! Tudo beleza? Estou aqui de volta. Para quem, por acaso, eu sempre falo um pouco disso, é bom repetir. Para quem, por acaso, estiver caindo aqui de paraquedas, eu sou o professor Marcos Itaú, da Universidade Federal de Alagoas. Esse é mais um vídeo da minha disciplina de biostatística. Se você está caindo direto nele, presta atenção que ele faz parte de uma playlist de aulas que eu estou gravando durante um período letivo remoto para os meus alunos. De vez em quando eu falo algumas coisas que se referem à disciplina em si, mas os vídeos, de uma forma geral, espero que sejam úteis para qualquer pessoa que esteja aqui assistindo. Tudo bem? Então, bora lá, turminha! Olha só, nós, na aula passada, paramos um pouquinho para pensar como que a gente vai trabalhar com dados e eu dei algumas instruções para você sobre como os dados serão armazenados. Em breve, a gente vai começar a pensar como que a gente pega esses dados e começa a trabalhar com eles na prática, usando o R, mas, ou usando outros softwares possíveis, né? Temos uma gama grande de possibilidades. Agora, para a gente começar a trabalhar na prática, usando seja o R ou qualquer outro programa que a gente queira usar para trabalhar com estatística, é legal que a gente comece a ter uma base para a gente ter o que fazer quando for começar. E essa aula é exatamente sobre isso. Essa é uma primeira aula sobre estatística descritiva, na qual eu vou começar a falar para vocês sobre duas ideias, que é a ideia de medidas de tendência central e de medidas de dispersão ou de variação. Em essência, a gente vai falar sobre média e depois, em torno da média ou em cima da média, a gente vai começar a discutir uma medida de variação e a medida na qual a gente quer chegar lá no final da aula se chama desvio padrão. E aí eu tenho como objetivo principal, primeiro, mostrar para vocês a lógica por trás dessas medidas, segundo, mostrar para vocês que usar média sozinho é um grande problema, e terceiro, fazer vocês serem capazes, então, de interpretar essas medidas. Essa aula é apenas uma parte, na verdade, depois a gente vai ter uma outra aula na qual o assunto continua, na qual a gente fala sobre outras formas de pensar em tendência central e variação que não sejam baseadas na média. Mas aí a gente vai aos pouquinhos, vamos por partes. Tudo bem? Belezinha? Bora! Olha só, relembrando, buscando aqui, esse é um slide da nossa primeira aula, se eu não me engano, aqui da bioestatística, e aí eu quero particularmente olhar ali para a última parte, que é falar sobre para que a gente está trabalhando com a estatística. A gente trabalha com a estatística para pensar sobre coleta, análise, interpretação e apresentação de dados. E na aula passada, a gente começou a pensar, então, como a gente digita dados, e se a gente se descuidar, a gente começa a ter planilhas de dados enormes e absolutamente assustadoras. A gente começa a pensar em coisas como uma medida de tendência central, quando eu começo a olhar para uma montoeira de números e penso, o que eu vou interpretar, o que diabos eu vou interpretar disso? Então, o nosso ponto de partida vai ser isso, vai ser a gente pensar em medidas que, se a gente toma em um monte de unidades amostrais, elas com o tempo acumulam uma quantidade muito grande de dados, que podem estar assim, numa planilha, na verdade, isso é só um monte de número aleatório que eu gerei, tá bom? Mas só para assustar um pouquinho mesmo. E aí, quando eu começo a olhar, por exemplo, para uma coluna qualquer dessas de dados, não é muito trivial, não, eu pensar em achar um padrão, não é verdade? Então, a gente pode começar a pensar nessas tais medidas de tendência central, como a média, que é a primeira que a gente vai estudar, para a gente pensar como que eu resumo dados e como que eu apresento, então, deixa eu só voltar aqui, esses dados em uma forma interpretável. Então, a gente está falando aqui de análise, interpretação e apresentação, tudo meio que de uma vez, tá bom? Então, vamos lá. Beleza. Tchau, gatinho. Vamos. Então, o que acontece? Quando a gente quer resumir dados, mais especificamente, quando a gente quer resumir os valores de uma variável, então, tem o bom e velho exemplo de, ah, a gente chega numa sala de aula e mede a altura de todos os alunos. Aí, o que a gente pode fazer com esses valores de altura? A gente pode calcular uma medida de tendência central que resuma os valores de altura em uma coisa só, que seja fácil de interpretar. Depois, aí, se eu quero demonstrar e explicar para vocês, eu posso apresentar uma medida de dispersão, uma medida de variação, para eu não só contar, por exemplo, qual é a média da altura, mas falar um pouquinho sobre a variação de altura. Eu já vou falar da importância disso. Uma outra gama de possibilidades surge quando eu penso em umas tais medidas de posição, mas isso é assunto da aula que vem. Então, isso é só para vocês começarem a pensar em coisas que a gente tem na mão quando a gente começa a pensar nessas ferramentas de estatística, que a gente usualmente chama de estatística descritiva, justamente porque ela permite que a gente descreva dados, tá? Vamos começar, então? Todo mundo lembra da boa e velha média, não é verdade? A média, ou média aritmética, para a gente ser bem específico, é uma medida de tendência central. E ela é uma medida de tendência central que faz tanta parte, até, vamos dizer, da nossa cultura, que a gente tem uma interpretação bem intuitiva dela, mesmo que a gente não pare o tempo inteiro para pensar na fórmula e como que ela é calculada. Mas colocando a fórmula, está aí, né? A média, ela vai surgir, então... Eita! X1 mais X3 mais X3 ficou feio, né, gente? É X1 mais X2, obviamente, mais X3. Eu só não vou corrigir esse slide agora enquanto eu gravo, porque eu usei um editor de fórmula e eu não sei se clicando duas vezes eu consigo. Não, quer saber? Eu quero testar. Será que eu consigo? Ah, não! Entreguei o meu GIF que ia aparecer. Sem graça. E eu não consigo, mas tudo bem. Vamos lá. Ops! Essa é a fórmula da média escrita num formato bastante informal. Ou seja, X1 mais X2 mais X3 mais reticências XN, dividido por N. Então, se eu estou tomando as tais medidas de alturas dos alunos na sala de aula, eu pego a medida 1, depois a medida 2, depois a 3, somo todas e divido pelo total. A forma mais formal é essa. Se você abrir um livro de estatística, é mais provável que você encontre essa da direita do que a da esquerda. Aí o meu GIFzinho para explicar que é basicamente a mesma coisa. Mesmo que visualmente elas pareçam diferentes, em essência é a mesma coisa. Não se assustem com a fórmula da direita. A gente tem que lembrar que somatório é só uma instrução. Então, esse sigma grandão está dizendo, olha, começa do primeiro valor de X e vai até o valor N. E aí some o sigma, ele se lê somatório. Some esses valores. Some X1 mais X2 mais X3 mais X4 até XN e divida pelo total. Tá bom? Gente, sabe de uma coisa? A representação que eu escolhi aqui dessa fórmula, ela está levemente errada. Essa fração, o N, ela tem que estar embaixo. Vamos fazer o seguinte? Que tal eu corrigir aqui ao vivo, ao vivo, entre aspas, essas duas fórmulas? Eu tenho um complemento para quem quiser depois saber qual é. Esse tal de MathType. Eu dei umas pesquisadas em complementos para o Office do Google e esse é um que me atende bem. Então, eu vou reescrever essas duas fórmulas porque elas ficaram as duas erradas. E aí eu fiquei triste e eu não quero manter isso errado. Então, eu estou sim fazendo isso durante a gravação. Só que, claro, que ele funciona perfeitamente bem o tempo inteiro, mas agora que eu estou gravando, ele aparentemente deu uma travada. Então, deixa eu tentar de novo inserir. E vamos ver se ele vai agora. Vamos, MathType. Não passe vergonha na frente de todo mundo durante a gravação. Média é igual a uma fração. Essa fração aqui é sobre N. Aqui, a gente colocou, então, nesse formatinho. X1 mais... É porque eu usei um copiar e colar, né? A malandragem do copiar e colar, às vezes, faz a gente errar. Dessa vez, eu não vou errar, não. Vocês vão ver. Tananã. Que é como a gente lê reticências, né? Tananã. Todo mundo sabe. Aqui é 3. Aqui é 2. Oh! Está vendo? Pronto. Agora vai estar correto. Eu vou deletar a que estava aqui antes. Vamos lá. Vamos lá. Vou apagar a que estava antes. Vou colocar ela aqui. Vou só diminuir um pouquinho o tamanho para ficar mais agradável no slide. E agora eu vou deletar essa e vocês já vão entender o que eu fiz errado quando eu escrever, tá bom? Então, vamos lá. MathType. Inserir. Só esperar. Ele terminar de carregar. E aí eu começo. Sim. Uma das coisas que vocês devem ter visto é que eu usei esse x com uma barra em cima. E isso é uma notação comum na estatística, tá bom? Na estatística, um x com uma barra em cima significa média aritmética. O que eu tinha feito de errado? Essa parte da divisão. Agora eu vou fazer ela certinha aqui para a gente, tá bom? Aí vai ficar de 1 até n. Tem um outro detalhe que eu tinha feito que não estava também inteiramente correto. Ou não estava seguindo. Opa! O padrão certinho. Não. Aqui está errado. Aí agora sim vai dar certinho. Opa, opa, opa. Não, está errado. Ai, que porcaria! Por que ele não está fazendo o que eu quero? Meu Deus do céu! Eu não sei o que ele está fazendo de errado aqui. Que ele está só... Não, está errado isso. Ó, vamos lá. Essa parte está certa, essa parte está certa. Ó, é isso aqui. Só que ele está colocando... Deixa eu tentar selecionar para ver se agora ele faz certo. Não, não faz não. Ele está me trolando total aqui enquanto eu faço uma gravação. Que vergonha, MathType. O que está acontecendo com você? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deletar essa parte. Eu vou escrever o que eu quero, que é o XI. Aí eu vou voltar atrás e eu vou tentar inserir o somatório agora. Ha, ha, ha! Enganei ele! Agora deu certo. Eu já estava quase desistindo, pensando. Vou ter que gravar tudo de novo. Então, agora está correto. A fórmula anterior, ela estava em um formatinho levemente troncho. Tá bom? Agora ela está correta. Ou seja, nós vamos pegar um X1, um X2. É o meu XI ali. De N. Ah, eu fiz o contrário. Era de 1 até N, não de N até 1. Eu queria tanto que ele permitisse que eu editasse, mas ele não permite. Uma vez que você insere a fórmula, ela fica errada. Então, última chance, gente. Eu realmente não quero perder a gravação. Eu odeio ter que regravar, porque eu gosto de gravar da forma mais espontânea possível. Ter que regravar significa que eu vou ter que tentar falar o que eu já falei, e aí sai tudo muito pior. Juro para vocês que sai tudo muito pior. Então, eu prefiro XI. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Tenham fé que agora vai dar certo. Tá? Vamos lá. Pá, pá, pá. Porque agora eu já sei, né? É de 1 até N. Eu vou até ler com vocês aqui direitinho, para ficar bem claro. Imagine que eu estou em sala de aula, fazendo as coisas no quadro, e aí de repente eu faço tudo errado. Eu não tenho como apagar e gravar de novo, porque a gente está na aula, né? Isso daqui é para ser parecido com uma aula. Agora está legal. Agora está correto. Então, vamos explicar direitinho? Bora! Então, ali eu estou dizendo que essa média, é o X barra, ela é o somatório de 1 até N. Ou seja, você vai fazer X1 mais X2 mais X3, até chegar no total N. Que, se eu tiver a altura de 10 pessoas, esse N é 10. Então, vai ser X1 mais X2 mais X3 mais X4, esse sigma. Então, ele se lê assim. Some essa sequência. A sequência, ela vai do 1 até um N. A valor de X. O que é o X? Esse nosso exemplo é a altura. Depois, divido o total. Essa parte está fora do somatório, né? Essa soma, eu divido por N. Tudo bem? Belezinha? Desculpem o mau jeito, mas bora seguindo. Essa é a nossa média. E a média, ela é uma medida muito interessante, né galera? Se eu viro para vocês e falo, olha, eu entrei na sala de aula e a altura média dos meus alunos era de 1,95m. Aí, vocês pensam, nossa, que galera alta, né? A média da altura deu 1,95m. Mas será que falar só a média assim, está contando a história completa? Não é bem assim. Opa! Não é bem assim. Deixa eu só ver o que aconteceu. Problemas, problemas. Pronto. Apresentação. Atualizar. Ah, gente, eu acho que eu vou ter que recarregar. Ah, eu não quero dar spoiler. Mas eu acho que eu vou ter que recarregar aqui. Vou recarregar enquanto a gente está se falando, tá bom? Vamos lá. Não sei por que ele deu isso, mas eu estou recarregando. Então, a média sozinha, ela pode enganar a gente. Por que ela pode enganar a gente? Eu já dei a pista, né? Eu vou voltar cá do início e ir clicando na apresentação. Eu já dei a pista por que a média sozinha pode enganar a gente. Ela pode enganar a gente porque a gente não está contando nada sobre a variação em torno dela. Então, o que acontece? Imagine que eu estou tomando medidas de altura, não de alunos na sala de aula, mas de alguns pokémons, de uns executors aqui, tá bom? Vocês não precisam entender nada de pokémon, basta pensar que eu estou tomando a medida de altura deles. Aí eu viro para vocês e falo que a altura média desses 5 pokémons que eu medi é de 2 metros. Parece que não, mas esse bicho é grande, pelo menos nas informações, aspas, aspas, oficiais, né? Porque existem informações oficiais de pokémons. Então, eu vou lá e digo que a altura média desses bichos é 2 metros. Aí, nessa figurinha, o que eu tentei ilustrar? Eu tentei ilustrar alguns pokémons dessa espécie, né? Digamos assim, que são um pouquinho mais altos ou um pouquinho mais baixos. Mas não fica muito difícil de imaginar que essa altura, se essa nossa régua fosse em metros, a média dela daria 2 metros. Não sei direito se eu tenho que medir até a ponta da folhinha mais alta ou se eu meço só até a ponta do que seria a cabeça dele. Isso daí pode ser algo para se discutir pensando em biologia de pokémons. Só que imagine agora uma outra situação semelhante, no qual eu tenho um executor de Alola, que é, digamos assim, a imagem ficou borrada, né? Uma pena. Uma subespécie dele. E aí, eu peguei esses outros 5, mas a altura média também deu 5 metros. Percebam que a maioria deles, se eu olhar para a mesma escala, é bem mais baixa do que o primeiro grupo, mas um deles é muito mais alto. Só que a média também pode dar 2 metros. O que está acontecendo aqui? Se eu conto para vocês apenas uma história sobre a média, eu estou escondendo uma informação que existe lá atrás, que é a informação da variação. Vamos esquecer os pokémons um pouquinho e pensar nos alunos na sala de aula? Imagine que eu viro para vocês, então, e falo, agora falar um número mais realista, que eu tomei a medida de 10 alunos que estavam numa sala de aula comigo e a altura média deles foi de 1,60m. Aí vocês podem visualizar e tentar imaginar a minha sala de aula com 10 alunos com uma altura média de 1,60m. Só que, se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês poderiam me dizer o seguinte, Ei, Marcos, espera aí. Se todo mundo, todos os 10 alunos, tivessem exatamente 1,60m, a média ia dar 1,60m, certo? Eu ia dizer, certo. Agora, se nessa sala de aula, cada aluno tivesse uma altura diferente, um deles, o mais alto, tinha 2m, e o mais baixo tinha, vamos dizer, 1,20m. Eu ainda poderia ter uma média de 1,60m, correto? Sendo que cada um tem uma altura diferente. Correto. Então, essa média, ela está me trolando, né? O que está acontecendo aqui? Ela não está contando uma história completa. E é sobre isso que eu quero falar na aula. Porque média, média aritmética, é uma medida que a gente está muito acostumado a usar no dia a dia, e a gente tem, como eu já falei, uma interpretação meio rápida, meio intuitiva dela. Só que ela esconde um problema. Ela esconde um problema, se eu não falar sobre a... quando eu informar uma média, eu não falar sobre a variação em torno dela. Existe também um outro problema, mas esse outro problema eu vou deixar para a próxima aula, tá? Por enquanto, eu quero que vocês se concentrem no problema da variação em torno da média. Então, a primeira coisa que eu já vou contar para vocês, que é algo que a gente vai construir ao longo dessa aula, e é que vocês nunca, jamais, em hipótese alguma, vão informar uma média sem uma medida de variação em torno dela, a partir de hoje. Mais do que isso, vocês nunca vão aceitar que alguém informe para vocês, ao descrever qualquer coisa séria, digamos assim, de dados, sério tipo Pokémon, assunto sério, não, falando sério, sério, num contexto mais acadêmico, ou num contexto que pode ser também jornalístico, ou qualquer contexto onde você não esteja informando a média apenas por uma brincadeira, mas você esteja informando a média para que ela realmente conte algo para você. Você nunca mais vai deixar de usar uma medida de variação em torno dela, e você também nunca mais vai aceitar que apenas a média conte uma história. Então, se alguém informar uma média para vocês, vocês vão perguntar, mas como é a variação em torno da média, hein? E aí, durante essa aula, eu quero mostrar para vocês uma possível medida de variação em torno da média que é muito boa. E ela é muito boa porque ela é fácil de interpretar. Na verdade, ela em si é um tipo de média. É meio bizarro, mas vocês vão entender ao longo da aula. E essa medida de variação junto da média, aí sim, elas contam uma historinha muito mais completa, muito mais aceitável para mim, e é nisso que a gente quer chegar. Tudo bem? Belezinha? Bora lá? Tomar uma água que é bom? E seguir adiante. Olhem para essa figurinha. Essa figurinha está pedindo para vocês, então, imaginarem, abstraírem a ideia da média. A média seria o tracinho vermelho no meio e cada tracinho azul é uma medida. Imagine que isso fosse uma régua que eu estivesse usando para medir o comprimento de algum bichinho que eu estou estudando. Então, eu estou estudando uns insetinhos legais, tipo libélulas, que são bichos incríveis e vocês sabem disso. Aí, eu estou tomando medidas da largura, né, envergadura das asas. Então, eu estou medindo a ponta de uma asa até outra. Aí, imagine que eu peguei essa régua, deixei na vertical e eu fui marcando. Então, essas são marcações. o pontinho azul mais o extremo de baixo seria o menor bicho ou mais o extremo de cima seria o maior bicho que eu medi. E aí, eu risquei ali com o tracinho vermelho a média. Tá? Percebam que essa figura em si já é uma forma de eu falar da variação em torno da média, né? Se isso fosse uma escala de verdade com números, eu já estaria contando um pouquinho de uma história aí para vocês. Mas vamos começar a pensar em como fazer uma medida de dispersão. vamos construir isso? Uma das maneiras é eu pegar o maior valor e subtrair da média. Depois eu pego o menor valor e subtraio da média. E na verdade, eu poderia subtrair cada valor da média. Eu não fiz seis tracinhos aí, seis setinhas para não ficar tudo abarrotado demais. Mas vocês visualizaram a ideia? Uma das maneiras de eu entender qual é a variação em torno da média é eu olhar para a média e depois eu olhar cada valor individual. Por exemplo, pensem nos 10 alunos da sala de aula. A média deu em 1,60m. Aí eu pego a medida de tamanho, de altura de cada pessoa e comparo ela com 1,60m. Sacaram a ideia? Uma das maneiras de fazer isso seria mais ou menos a seguinte. Aqui eu vou ter a animação bonitinha seis medidas. Eu vou chamar a primeira de x1, a segunda de x2, x3 para seguir o padrão que a gente usou da fórmula da média. E aí a medida ali no meio a x barra saiu meio comidinha mas tem uma barra acreditem é a minha média. Então como eu poderia fazer para medir essa variação em torno da média? Eu poderia pegar cada valor x1 menos a média mais x2 menos a média mais eita, dessa vez eu não tenho que corrigir e está tudo certo. Que bom. x3 menos a média x4 menos a média e assim por diante. Depois eu dividiria tudo por 6. Faz sentido? Sabe o que eu estou calculando? A diferença média de cada valor para a média. Sacaram a ideia? Mas isso vai dar zero. Que droga. Por que isso vai dar zero, Marcos? Ora, porque x1 menos a média olha ali para a minha escala vai dar um valor positivo não vai? x2 menos a média vai dar um pouco menor x3 menos a média um pouco menor. só que x4 menos a média vai dar um valor negativo x5 menos a média vai dar um valor negativo x6 menos a média vai dar um valor negativo se os valores acima e abaixo da média estiverem distribuídos mais ou menos nas mesmas distâncias mais ou menos por igual por exemplo isso é muito comum em medidas de altura essa soma vai dar zero ou não é que ela vai dar exatamente zero mas ela vai dar um valor meio próximo de zero então para que é que isso vai servir? para porcaria nenhuma eu não vou conseguir interpretar não é verdade? porque vai dar algum valor muito próximo de zero aí existe um truque matemático que é mais velho que andar para trás para fazer com que uma soma não importa desculpa para fazer com que uma subtração não importa a ordem dos fatores dê positivo sabe qual é? elevar ao quadrado então no lugar de pensar em o xn x1 x2 x3 menos a média eu vou pegar esse xn menos a média e elevar ao quadrado todos os valores vão dar positivos vitória a gente consegue calcular uma medida que é chamada de variância a variância vai ser cada valor menos a média ao quadrado dividido pelo número de medidas total menos 1 de onde surgiu esse menos 1 Marcos? por que você colocou isso aí? de onde ele veio? não era um tipo de média? você soma aquele número de valores e divide pelo total? pois é sabe o que acontece? é uma coisa prática uma correção para para imaginar um pouquinho eu na sala de aula tomando as medidas dos meus alunos agora imagina que a minha sala de aula tem 100 alunos mas eu só medi 10 tá bom? aí eu falei para vocês qual foi a variância e a variância é uma medida do quanto que as alturas variam em torno da média confere não se preocupem como interpretar a gente fala disso já então tá eu falei para vocês a variância aí alguém pensa ei mas e se o Marcos fosse lá e tomasse a medida de mais uma pessoa será que entre essas 10 pessoas que ele mediu ele tinha a mais alta de todas ou a mais baixa de todas? pode ser que não então de repente essa variância que ele mediu ela está subestimando a variância real porque ele não mediu todas as pessoas na sala e pode ter alguém bem mais alto ou bem mais baixo do que aqueles 10 primeiros que ele mediu é verdade isso significa que se eu calculo a variância dividindo ali por N eu estou calculando a variância de uma amostra eu devo estar subestimando a variação real ou seja a variação real de todos os alunos ela foi subestimada porque eu tomei uma amostra a sacada do N menos 1 é essa se você tomar uma amostra pequena vamos dizer 5 alunos no lugar de eu dividir a variação ao quadrado por 5 eu divido por 4 então é como se eu estivesse corrigindo falando o seguinte dividir por 4 dá um número maior do que dividir por 5 então é como se eu estivesse falando o seguinte eu não tenho muita certeza se eu medir o suficiente de variação então eu vou dividir por 4 porque eu jogo essa variação para cima para evitar subestimá-la só que olha que sacada legal desse menos 1 se eu tivesse medindo a altura de mil pessoas dividir por mil ou por 999 vai fazer uma diferença lá em sei lá qual caso é decimal aí o efeito do menos 1 ele praticamente some se a sua amostra é grande então se a sua amostra é pequena esse menos 1 ajuda você a fazer uma pequena correção para você não subestimar a variação real se a sua amostra é grande esse menos 1 ele praticamente não faz efeito nenhum então ele é irrelevante por isso quando você abrir um livro de estatística e procurar estudar a variância você vai ver que existe variância populacional que é a ideia da variância mas existe o que a gente calcula na prática e que qualquer programa calcula para mim que é a variância amostral a variância amostral é dividida por n-1 deixa eu fazer um parênteses aqui está cheio de parênteses no slide mas eu vou fazer um parênteses gente por favor não olhem para esse tipo de fórmula e pensem cara isso dá trabalho de calcular porque quem calcula para mim é o meu bom e velho computador eu estou batendo a mãozinha nele mas vocês não estão vendo ele porque é ele que está me filmando mas é ele eu não vou calcular isso na mão não tem por que hoje no mundo atual eu calcular uma variância na mão o computador vai ter um programinha que eu vou dar um comando ou apertar um botão e ele calcula para mim tá bom então deixa eu deixar a fórmula mais formal essa é a fórmula da variância seguindo o mesmo padrão da fórmula da média tá bom ela é um somatório da diferença de cada valor para média ao quadrado dividido pelo total de medidas que eu fiz menos um lembrando que o menos um é só um fator de correção então eu vou agora começar a tentar interpretar a variância é a média da diferença de cada valor para a média ao quadrado gente ao quadrado né você começa a aprender a calcular a variância e você acha que isso vai ser muito complicado aí você começa a entender porque eu estou tentando explicar bem direitinho aí você começa a pensar como você vai interpretar isso e parece que não serve para nada e vocês tem razão o meme está certo eu não vou interpretar a variância variância ela é calculada apenas porque depois sabe o que eu vou fazer eu tiro a raiz quadrada dessa porcaria toda aí eu tenho uma medida muito bonitinha chamada dizia o padrão dizia o padrão ele vai ser interpretado então no final assim ó é aproximadamente por que você falou aproximadamente Marcos? porque lembra que tem o menos 1? então se eu falasse que é exatamente isso eu ia estar mentindo é aproximadamente a média com que cada valor difere em relação a própria média está dando nó na cabeça? vamos dar um exemplo? porque a gente dar um exemplo vai ajudar mas deixa eu só deixar aqui registrado então que lá no início eu falei pra vocês que vocês nunca mais iam informar só uma média e nunca mais iam aceitar receber só uma média a forma convencional de se apresentar é essa média mais ou menos desvio porque isso é informativo vamos esquecer os alunos na sala de aula e vamos pensar num exemplo bem simples e bobo imagine que eu esteja descrevendo uma nova espécie de réptil um lagartinho pequenininho simpático eu estou lá estudando ó não usei libélula como exemplo e aí eu estou fazendo o trabalho eu sou um taxonomista fazendo o meu trabalho de taxonomista medindo o bichinho para descrever o trabalho de descrição é extremamente complexo e detalhado mas uma das coisas que eu estou informando para os meus leitores é esse bichinho tem o tamanho médio de 15 centímetros só que olha a diferença se eu viro e falo o comprimento médio desse bichinho pode ser o comprimento rostrocloacal né porque medir até a ponta da cauda é complicado répteis às vezes perdem a cauda medir da pontinha do rosto até a cloaca faz mais sentido para tomar medidas assim desses bichinhos aí eu falo que esse comprimento médio é de 15 centímetros aí vocês começam a imaginar os lagartinhos com comprimento médio de 15 centímetros então é um lagartinho com mais ou menos esse tamanho aqui legal bacaninha não é grande demais então não é assustador aí eu falo para vocês que o desvio padrão desse comprimento é de 2 centímetros aí vocês pensam que até 13 ó movi minha mão e até 17 eu devo estar dentro do que é uma variação comum para essa espécie e é mais ou menos por aí mesmo é mais ou menos nesse caminho que a gente vai interpretar o desvio padrão se por outro lado eu fosse por exemplo de baixo e falasse olha o tamanho desse bichinho ele é uma em média 15 centímetros e o desvio padrão é de 10 centímetros e eu estou falando de bichinhos adultos dessa espécie então vocês vão imaginar que bichinhos de 5 centímetros até 25 centímetros aí já é um lagarto que está entrando no nível talvez eu me assuste se ele aparecer na minha frente é é uma variação comum caramba deve dar muito trabalho identificar essa espécie baseado no tamanho então porque uma variação de 10 centímetros em média em torno da média é uma variação danada então comecem a pensar a raciocinar em cima disso esse é o desvio padrão a ideia é que ele vai contar para vocês ajudar vocês a contarem uma história mais completa do que a média conta a média conta apenas um pedaço da história o desvio padrão ele conta uma história mais completa do que apenas a média média mais ou menos desvio então conta opa tá peraí eu estava tentando lembrar se eu tinha outro slide eu tenho média mais ou menos desvio padrão conta uma história mais completa tudo bem relembrando então média vocês provavelmente já conheciam antes dessa aula todo mundo provavelmente conhece você soma os valores e divide pelo total de valores e aí se você calculasse a média em módulo de que da diferença de cada valor que você mediu originalmente para média isso te dá uma medida ou te dá aproximadamente essa medida chamada de desvio padrão e aí você interpreta essas duas informações juntas e elas contam uma história muito mais completa então é inaceitável de uma perspectiva da estatística e da comunicação científica rigorosa que apenas uma média seja apresentada média e desvio padrão se casam muito bem andam muito bem juntos formam um casamento extremamente feliz e daqui pra frente vocês devem ter isso em mente que não é aceitável especialmente então num contexto científico acadêmico informar uma medida apenas por sua média se você está usando a média use também o desvio padrão para você falar um pouco sobre como é a variação em torno dessa média e isso ajuda a gente a visualizar eu a pensar por exemplo nos lagartinhos e sua variação de tamanho a partir do desvio padrão que acompanhou a média beleza? joinha? Marcos você falou que tinha um outro probleminha? sim falei eu vou deixar ele para a próxima aula porque eu vou contar uma situação na qual a média na verdade não serve para nada e aí eu tenho um texto lá no mídia uma descrição dele o link dele está aqui na descrição desse vídeo no youtube que eu sugiro como leitura para vocês continuarem antes de assistir a próxima aula é um texto que fala um pouco dos conceitos apresentados nessa aula mas ele já joga para vocês o que é esse tal outro problema que é uma situação na qual na verdade na verdade a gente deixa de usar a média e usa um outro tipo de medida que a gente vai chamar de medida de posição e aí a gente também não vai usar o desvio padrão e a gente vai usar outra forma de falar da variação em torno dela mas eu não quero dar spoiler agora eu vou deixar vocês lerem o texto e na aula que vem a gente dá continuidade ao mesmo tempo quem está matriculado na disciplina tenha em mente nós não vamos ficar calculando um monte de coisas na mão nós vamos depois aprender a calcular essas coisas essas aulas essas duas aulas são as duas aulas para começar a preparar vocês para o uso prático da estatística depois a gente vai estudando mais assuntos de um ponto de vista bem mais teórico prático porque ele fica muito mais legal beleza? joinha gente? então é isso aí gente um abração valeu desculpem os problemas técnicos eu espero que a solução tenha sido aceitável eu sem regravar fazer a correção dos slides eu prefiro assim para parecer que essa é uma aula de verdade mesmo tá bom? e é isso aí um grande abraço galera até a próxima aula valeu